Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no bar. Eu gostaria de saber se já tem alguém solteiro por aí? Tem! Tem alguém do pai sendo aí? E a galera do clube do Remo, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão! Bora começar! É na onda do pirimau que ela vai no pau É na onda do pirimau que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau E aí meu parceiro G Você no circuito mano Galera do palio Donadinho E a tropa de Aurora Aonde é onde? Aqui Família sem limites Eu esqueço aquele seu chave Sento com o amor Porque sem amor as outras são Tem golazina, tem golazina Bora mostra a ensino também O Raoni, o Robson A capa de Paragominas Valeu muleque E a minha família sem limites Na vila são domingos Moxingado Ai, ai, ai Moxingado, caqueado Vai dançando Vai, vai no chingado Vai, vai no caqueado Bora, predador Valendo É o DJ Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio É o Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio Raoni, Moxingado, Robson Vai, a tropa de Paragominas Vai te pegar no céu malandra dentro dele copo Vai te pegar no céu malandra dentro dele copo Vai te pegar no céu malandra dentro dele copo DJ Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto O Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto E tu? Tu vai ficar com um, vai ficar com outro Vai ficar com um, vai ficar com outro Vai ficar com um, vai ficar com outro Malandra, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Vai dar O mestre do mix Mária Rotei Avisa lá, avisa lá Avisa que o predador voltou Vinte e sete anos do jacami Estamos estacionados Pede pra eu votar Rotei Avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu votar Agora eu vou viver Vou curtir o momento Vou viver, vou viver Vou curtir o momento Malandro não para, malandro dá um tempo Malandro não para, malandro dá um tempo Liga o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Liga o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Deu vale Vem meu parceiro Robson, o rei da pimenta Deu mole É vapo Deu vale É suco Deu mole É vapo Vapo, vapo, vapo Vapo, vapo, vapo Vapo, fora DJ, 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 sacode Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chacão não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Seu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chacão não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara aí, já caminhe Se prepara Já já tem show As bonhadeiras não dá pra enganar As bonhadeiras não dá pra enganar Bota a pincela, chapa, caramba Bota o meu amigo que espelha E as minhas luzes começam a girar no salão Bota a pincela, chapa Pra galera entrar no clima Nós é maçada, na galopada Nem oito segundos final na guarda com essa sentada Nós é maçada, na galopada Nem oito segundos final na guarda com essa sentada E aí, Luiz, tudo certo? Meu beijo vai te viciar Olha só, gente O banheiro é o lado esquerdo É das meninas aí Do lado direito É da macharada Tudo certo? Eu sou o combo perfeito pra iludir Seu beijo vai te viciar Olha, meu parceiro Irão Val, Jailson, moleçando Ali, o Nailton, piloto Da família Sem Noção também Toda minha família Sem Noção E se prepara, se prepara, se prepara Vai no caqueado, vai no caqueado Da pantera cor de rosa Assim, 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 assim É só pra começar, meu Jota Cadê o meu, cadê o meu, meia-noite Eu só quero curte Mas eu sou casado Minha mente fica assim Não tá de amor Não tá de amor Não tá de rir assim 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 Então tu for uma vacuna Eu vou falar pra vocês Me deu uma laminéia Especi que eu tinha uma ex Que ex? Que ex? Que ex? E a família Sem Noção também Meu parceiro Alex E o Beneval A galera Sem Noção aqui É só o comecinho das emoções Só o primeiro tempo Daqui a pouquinho tem Jone E tem o nosso show Aqui no Caminhão O Mestre do Mix Já estamos por aqui No Aquecimento Mestre do Mix E dança, 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 dança E vai dançando, vai Vem pra perto Ela tá louca, tá doidona Toda vestida de rosa Ela tá louca, tá doidona Toda vista Isso, você que tá aí no fundão Pega tua galera, atrás tua mesa Pode estacionar aqui do ladinho com a gente Vem sentir a pressão do nosso Caminhão Vem, olha de longe Até confunde com a banda Do ladinho é mais gostoso, é melhor Ele é tudo rosa Mostrou por dentro da caudal Toda, toda, toda rosa Ela é a famosa Pantera cor de 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 rosa Ela é rosinha, tudo bem Se não é rosinha, vem também Eu sou brabo Ela é a famosa Ela é a famosa Ela é a famosa Ela é a famosa Eita cabra Ela é a famosa Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rosa Puta mexicana Puta rosa E a minha galera vai chegando do ladinho Aqui é mais gostoso, filho No meio de idas e vidas Se quiser voltar, tu pode voltar à vida Tanto o atalho A silicone na raba Não pula, não mexe com o México Mexe com o Linda Gris Eita alfa do Mandela Com o nome do homem Que te patrocina Ele que banca a sua brisa Menina e tu desce Com a Checa na ponta da pica Desce, eu desce, eu desce Eu desce, eu desce Com a Checa na ponta da pica Desce, eu desce Eu desce, eu desce Eu desce, eu desce Eu desce Com a ponta da ponta da pica E a minha parceira De um homem do palio Donadino também E a minha tropa De Aurora do Pará E toda a galera Dos Sous Automotivos E esse cetezão Vai pipocar lá Dos Sous Automotivos Lá da galera De Aurora do Pará Sucesso O mestre do mês Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Olha meu parceiro Fernando E os fios Passa Tomando todos Para o Fernando Comigo moleque Daqui a pouquinho Aqui no lado do caminhão Empresa da dor E esse é o primeiro tempo No nosso show É só esquenta D.N. Hora que hoje Vai ser tudão Minha filha Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Uma doce mentira Uma doce mentira Bora Fernando Reúne a tropa E vente embora Moleque Vem Vem curtir o Jota Predador Eu acho que eu estou Sem morte de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar Eu não quero tocar no seu Baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco E a minha dupla E a minha dupla Zé do latino Meu parceiro Romário Que tá pra começar sim Tem que decidir Predador Jota Som Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na conta Chegamos em A sua sumidez Já não te deixa ver E você nasceu pra mim E eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele do perigo Que ele corre ao te procurar Eu te juro não deu Que tal, hein? Você me enganou Me deixou triste Seu muito não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Mas Você veio dizendo Eu mudei Todo esse tempo Juro eu passei Eu te acima Deixa pra essa aqui Toda minha comitiva Do Parro Branco Dani, Daniela, Xande O Alexandre, também o Léo, o Cláudio Eu passei Hoje eles só vão Quando o amanhecer Quando o Denis tocar a última Eu te juro Já tentou ser quiz Ah, que é a sua aquecimento É só o primeiro tempo É só o tempo Eu moro Sinto muito não deu De ver o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai 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 A gente tem que botar lá pra gemer, bebê! Romário Neguinho, oito oito Galera do Novo Oriente e Pichura Tocou no celular Havia uma mensagem que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais que bom enquanto durou Sempre em nome de Tarly Estética Lojas de Páquio do Acara JS Sex Shop Estúdio Agravações Flávio Laílson do Salão Bestar Capado Burger São amores que vem, são amores que vão São amores que vêm, que matam, machucam o coração Amores que vêm, são amores que vão, são amores que vêm, que matam, machucam o coração Manda, quero mais um fenômeno do Melody Uma mãe de domingo, tocou no celular Havia uma mensagem que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais que bom enquanto durou Liguei logo pra ele Mas deu fora de área E ela Falei pro meu amigo E a galera de Paragominas por ali também, tomando todas Fala fogo, não fugia Toma com história de amor Jota Sum Que pena que acabou Quando tu me deu um sorriso eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar Tá com medo, tá? Tá com medo do amor, e aí? Vem pra festa, chama todo mundo Vigésimo sésimo aniversário do Jacaminho Bora Luiz Quando tu me deu um sorriso eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar Deixa o coração depois se abrir Didi, Marcos e Gaiato Tocando todas Como se fosse na primeira vez Tá rolando um sentimento Um movimento E o carinho que a gente fez DJ TNG, o Jone Jota Sum O Predador O Aquecimento do Jota começa assim Jota Sum DJ Danezão DJ Danezão, mestre do mix DJ Danezão Bora meu parceiro Fernando, toda a tropa ali, mano E vem quem vem, vem A gente não sei mais o que é certo De pessoa decidir Quando as duas é certo E a galera pode pegar sua mesa Vim pra pertinho do nosso caminhão E do nosso rebote Vem que tá só começando o clube panelão Bora Predador A gente não sei mais o que é certo Predador Predador Manda M-Zing Uma pancada de sucesso Caminhão Jota Sum Predador Tocando literalmente as melhores As principais do comecinho Predador Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como Três, dois, um, vem Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mário Tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você encontrou Éramos dois ali perdendo tempo Essa aqui é uma das melhores Se liga aí Se eu pudesse Voltar Naquela noite Eu ia te falar Vem amor Vem cá Daqui a algum tempo A gente vai Agora que começou, hein Agora que começou A nossa história de amor Predador Agora que começou A nossa história de amor A nossa história de amor Predador E vocês Predador e Jacami Eu me apaixonei Já não posso esconder Denis O mestre Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer Pra aquela tua amiga bandida Essa aqui, ó E esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Club panelão tomando forma E a galera não para de chegar Pra comemorar o aniversário De 27 anos E o nosso predador chegou Não dá Eu amo mesmo o homem que ela Sei que dói Eu faço isso Não dá Se eu amo mesmo o homem que ela E ela É minha melhor amiga Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Tentei uma amiga que tentei Bora, Romarinho, neguinho Não quero Galera do Novo Resonte De Pichu Na galera da 8-8 A melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Tentei uma amiga que tentei Eita Não quero ouvir suas desculpas Tu fizeste o quê, hein? Eu amo mesmo o homem que ela Ela é o quê pra ti? Ela é minha melhor amiga Eu já sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é pra voz Ai, Luiz Me dei O meu cabelo Me calorizei Em pé na academia Eu me demanei Veio a volta por cima E hoje te mostrei Curso as melhores Para o 8-8 Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, ah, ah Já virou! Predator! O show do WEG me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Do WEG é de fogo, amor DJ, ele só tocar Me junho a metralhar Os nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim CD são ao vivo Real Mix CD Faz o S E claro, gente, esse CD aqui você ouve É o nosso canal do YouTube Já tá somprenado oficial Esse CDzão vai tá lá no YouTube Para esse fogo DJ, ele só Que junho pop Me caneta, só que sacou Super fogo Lábia de fogo Grita, meu Jota! Predator! E vem, vem, vem Vem, amor Vem, vem a noite especial que eu te dou Eu fiz Eu fiz som pra você Eu fiz som pra você Ah, maioto! A lua E as estrelas Vem uma águia sobrevoando no ar Era o Baquete de fogo E os meus óleos A se encantar Tu é o quê? Os outros vão acabar o teu som Alucinado pelo s disagão Pop Vou fazer um jota, eu vou DJ Alice, Juninho, Pop Catrina Catrina Na casa Na cama Tirando a roupa toda Na cama Tirando a roupa toda Daquele jeito do jeitinho, do jeitinho Oh, pera doir DJ Tarcísio, o fera dos reis Começando o processo Sou um cara malucão Minha história é curtição Fim de semana é tradição Vou pra noite pra curtir um som Talvez não seja um nome pra ti Mas pensei Forte abraço, meu parceiro Luiz Muito obrigado pelo apoio, viu, mano? Coração Tamo junto sempre, moleque! Tento de me olhar Vejo seu nome no telão Essa é minha declaração Mãe, gati-se o nome Hoje eu vou dizer Tudo que eu sinto por você Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer Só que meus planos é com você Pede-me que este ano toque essa canção Que eu fiz pra essa gata É de coração Se não vou ter nem meus braços Deixa ao menos te dizer Que a lágrima em meus olhos É porque descobri o amor Um sentimento que eu nunca vi igual E neste imóvel como eu sempre quis Se eu se sujei em teus lábios Eu até juro te fazer feliz Vem pro mega tsunami O fenômeno da galera DJ Bell e Cristiano Diz pra essa gata que eu estou na terra Fala pra mim, predador! Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer é não espalhar Já faz um tempo que eu me encamei Com um certo ou bem Mas eu ainda não sei Se posso mesmo Por isso eu vou fazer o mais Olha o meu parceiro Fernando Tô na tropa ali, valeu moleque! Vou buscar o que passar no meu coração Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre brindei meu coração Pra fugir de olhares Preparar tudo, já caminha! Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você E ensinar o que é o amor O mestre do mês Vou escrever na rua Pra todo mundo ver E a galera do palio da Nadia Também meu parceiro de A galera de Aurora do Pará E a minha tropa dos automotivos Aquele abraço! Eu vou ver pelo que vou parar Anotado já aqui, viu, Jim? Já levanta a mão de lá, moleque! Que está você Sim ou não, meu amor? Não, não, não Aí, DJ Denis! Solta, 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 solta Vamos começar a cinja caminho, que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Eu só pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Dinis! Perdi dedo no ouro Eu e vocês, vocês e eu! E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis me atender Eu já sei Só no comecinho, hein? Foi perfeição Genilson, Fabrício, João Paulo Marcos, Eric, Thiago Edilson, Jaqueu DJ Matheusinho, pressão Rodrigo, a Patrícia Família Sem Limites Galera de São Domingos Um abraço A todo mundo, hein? DJ Ale Produções Produzindo Tendências no Pará E o Chan Cedês O Moral de Uibaí Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Como é que é? Falar a verdade quem não quis me atender Pra vocês! A melhor sensação E toda a turma aqui, valeu! Um abraço, hein? Um abraço, hein? Tchau, hein? Tchau, tchau! 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 Diretamente de Concórdia do Pará A solidão tentou, mas não vingou A distância jamais nos separou Nem o sol jamais se comparar Com seu sorriso e a luz do teu olhar A nova era chegou pra te envolver É DJ Ellison E o povo não para de chegar No clube panelão, ficando do jeito que a gente gosta Eu amo você Trago meu coração inteiro Chegue mais perto, você vai saber Forças batidas no meu peito E eu sempre te amarei E eu sempre te amarei Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar em mim Esse CD tá gostoso, hein? Tive tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim E a galera vai chegando Vai logo dançando A história dessa música é assim, ó Se eu tivesse que ter Só duas Uma seria você e a outra uma filha sua Bora, meu rei da pimenta Com o olho igual ao meu E a boca sua Fechado hoje, hein? Até de manhã Não corre Bora, meu rei da pimenta Nunca Nunca Bora, Móis da Zinha Pode esconder, hein? Parceiro Robinson também O Raoni Galera de Paragominas E a minha comitiva Bairro Branco Daniel, o Xande, o Léo, o Cláudio Ação do mundo aqui, minha tropa Olha o parceiro Carreirinha O Adonai, o Paulo Fernando DJ Domingos Moreno Fala meu DJ, um abraço Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de camar sua Denis E eu percebo a cada visita Se não gostar E essa aqui vai especialmente Pra galera da Bela Vista Começando assim, ó Agora como eu fico nessa É doido, é? Com um sorriso Jailson, Castro Claudiane, Castro também O Denilson A Tainara A Nani Dani Silva Emelie Janete Brito Todas as meninas aqui Obrigado, viu? Eu preciso aprender A fala não por Bora meu DJ O gostoso Ah, agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A fala não por Parecer um gostoso Vem meu parceiro Sinu Blaster Esse aqui tá o vivácio Pra você A primeira dama O homem da aliança Ao contrário Com uma vontade De ver O agredador Mas Não tem mais volta E o pior Chega junto Já que a mim Se eu pudesse Voltaria No tempo Daria você Pra mim Tênis Mas o ditado É certo É que se faz Se paga E eu cheguei Com DJ Tênis Mestre do Mix O Mestre do Mix Obrigado meu parceiro Márcio da Tornado Parceria fechada Com o Mestre Olha pra cima Márcio E vou esperar Em vão Alguém Que eu quero Tanto O Mestre Que fugiu De mim Tênis No dia De verão Grande Tristeza Que de noite Me acompanha Vacina o taquicista Sozinho E o Kevin Metralha Metralha Que é vinho De quarto Dois Pensamentos Lindos momentos Lá fora o vento Pra galera Curtir dançar Sussurra Seu nome Aniversário Do Jacamin Preciso 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 me encontrar De uma vez Com esse homem Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Preciso Ele enganou Ele enganou Ai garçom Garçom troca o DVD Que essa moda Me faz sofrer E o coração Não aguenta Desse jeito Você me desmonta Cada 12 Cai na conta E os 3% Aumenta Garçom troca o DVD Que essa moda Me faz sofrer E o coração Não aguenta Desse jeito Você me desmonta Cada 12 Cai na conta E os 10% Aumenta E você me arrebenta E o coração Não aguenta E os 10% Vem Carlinho Academia Top Fist Aqui Aqui Manda Ele tá na área 0, 0, 7 A terceira música Minha Chega agora Eu já tô Perdoando a gente Fazendo amor Saiu lá na mão Mas ele não tá Tocando Se fosse ligação Nosso amor Seria enganou Vai predador Daquele jeito Vai Seria enganou Daquele jeito Predador Garçom troca o DVD Que essa moda Me faz sofrer E o coração Não aguenta Desse jeito Você me desmonta Cada 12 Cai na conta E os 10% Aumenta Garçom troca o DVD Que essa moda Me faz sofrer O coração Fernando Juntou toda a tropa O Paulo Fernando Também O Fred DJ Domingos Moreno Jorge Felipe O Val Da Pop E também O Vinícius Agora juntou Informou Que essa moda Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso, amore Como se fôssemos um casal feliz Como tenho vontade Como eu queria estar junto de ti Te dar um beijo ardente com sabor Mas como não posso ter você aqui Meu parceiro Dinho, forte abraço pra você, mano! Meu parceiro Dinho e a galera do Palio Danadinho Galera lá de Aurora do Pará, tá com o mestre Obrigado, meu irmão! Predador na veia! Predador! Já sei que já deu, vou embora para sempre São amores que deixarão uma emoção para você Genilson, Fabrício, João Paulo, Eric e Marcos Tiago, Edilson, o Jaqueu, o Mateuzinho Mateuzinho MT, o Rodrigo O Lucas, o Igor também, a Patrícia Toda a família sem limite de galera de São Domingos Olha, já tá rolando a coleta de cinquenta de cada Ali na galera de São Domingos, hein? Mestre Eu sou a coleta, moleque! O mestre Domingos Júnior e Neto É sucesso! Estou sofrendo aqui sozinho a chorar Você brincou com os meus sentimentos Mas no meu mundo não existe só tu Que estou indo pra sempre Você não sabe o quanto que eu amo você Vou correr contra o tempo Vou correr contra o tempo